Música Eu quero dizer a minha querida e amada esposa Parafraseando o profeta que és uma joia preciosa e rara A maior coisa que um homem pode receber nesta terra depois da salvação de sua alma É a sua esposa Eu prometo publicamente e com a graça de Deus Que serei fiel, leal e companheiro nas horas das angústias Estarei contigo até chegarmos do outro lado Porque o meu amor por ti é real Sincero, verdadeiro A palavra Sara do hebraico significa princesa Você é minha princesa rainha Eu te amo, meu amor Obrigado Eu te amo, meu amor Eu te amo, meu amor Eu te amo, meu amor Amém. Amém. Amém.